Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Uma em cada três mulheres já sofreu algum tipo de agressão. Os números de embarcações fiscalizadas nos rios do Pará. O número de idosos chega a 2 bilhões até o ano de 2050. Os perigos da má sinalização de trânsito em Belém. O número de homens com diabetes dobrou. Amazonas registrou 51 ocorrências de crimes contra pessoas com deficiência. E na entrevista de hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica. Hoje é segunda-feira, 23 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre violência doméstica. Uma em cada três mulheres sofreu algum tipo de agressão no último ano. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança. Com a finalidade de cumprir as medidas que protejam as vítimas, o Tribunal de Justiça do Pará criou um núcleo especializado. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, em 2016 tramitaram na Justiça do país mais de um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a mulher. Desses, pelo menos 13,5 mil são casos de feminicídio. Com a finalidade de aprimorar o cumprimento dos mandados, entrou em vigor no mês de julho no Tribunal de Justiça do Pará o Núcleo Especializado de Oficiais de Justiça, que tem como objetivo a padronização dos mandados judiciais. Esse núcleo já era almejado há algum tempo por nós, já tinha um projeto há cerca de três ou quatro anos, e o objetivo era porque o volume é muito grande aqui. Nós temos um terço das varas criminais da capital, um terço corresponde aos processos que tramitam na nossa vara. E esses oficiais de justiça, eles vão ficar agora capacitados, a gente vai fazer um curso de capacitação e principalmente de padronização dos mandados de forma que facilite eles cumprirem esses mandados. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, uma de cada 100 mulheres abriu processo contra a violência doméstica. Somente no ano passado, esses números ultrapassaram mais de 300 mil. A criação do novo núcleo pretende agilizar o cumprimento de mandados. O núcleo pretende agilizar o cumprimento de mandados de intimação e afastamento compulsório do agressor do lar de convivência com a vítima. Os mandados saem para os agressores, e o nosso objetivo é exatamente esse agressor. Eles, em regra, as medidas protetivas vêm das delegacias, e especificamente a grande maioria vem da DEAN, que é a delegacia especializada dos crimes contra a mulher. A grande maioria vem de lá, que eles são atendidos, por exemplo, se a pessoa chega de manhã lá, meio-dia, uma hora, o mandado já está saindo. E antes era essa dificuldade, que a gente tinha uma certa dificuldade de passar um ou dois dias, três dias, e agora não. O que a gente se almeja, porque vai ter quatro oficiais à disposição, diários, para cumprir, dar vazão exatamente no cumprimento desses mandados, quase que imediatamente. Segundo a Polícia Civil, no Pará foram registrados mais de 3.200 casos de lesão corporal e violência doméstica em 2016. Os números são ainda maiores se levarmos em consideração que nem todas as vítimas denunciam os agressores. Nós temos o telefone, que pode ligar, que é o 180, que atende logo essas primeiras. Quando está ocorrendo, mesmo pessoas que não são da família, vizinhos ou mesmo que vão na rua, podem ligar. Mas nós temos a DEAN, que é uma delegacia especializada, que fica na Mauritia, entre Rômulo Maiorana e Duque de Caxias. Lá é o principal, digamos assim, do nosso canal de acesso. Por que eu diria que é o principal? Porque lá é um centro de vários órgãos que tem lá. Tem a DEAN, lá tem um grupo de psicólogos, lá também funciona. Nós temos funcionários, tanto do Ministério Público, como do Judiciário e também do Instituto Médico Legal. Ou seja, a pessoa que vai lá na DEAN, ela já tem todo esse atendimento, essa orientação das primeiras necessidades. E agora nós vamos falar de cancelamento de segurados do INSS. Mais de 178 mil assegurados do auxílio-doença e aposentados por invalidez tem até o dia 13 de agosto para agendar as perícias médicas de revisão dos benefícios. O edital com a lista das pessoas que ainda não fizeram a revisão e não foram localizadas foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira. E de acordo com o INSS, o agendamento pode ser marcado pelo telefone 135. No Pará, quase 4 mil segurados foram convocados e correm o risco de ficarem sem o recurso caso não se apresentem para a perícia. No Estado, foram chamados 1.108 beneficiários que recebem o auxílio-doença e 2.812 aposentados por invalidez, totalizando 3.920 pessoas. O número de cirurgias bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde cresceu 215% entre 2008 e 2017. O SUS faz diversos acompanhamentos junto aos pacientes para reverter o quadro de obesidade. No entanto, a busca pela cirurgia bariátrica cresceu no Estado. E para falar sobre esse assunto, Priscila Pinheiro conversou com o médico endocrinologista Fernando Flecha. O número de pessoas acima do peso tem crescido no país. Segundo o Ministério da Saúde, no Estado do Pará, mais de 50% da população está acima do peso. Existem alguns tratamentos na rede pública de saúde, entre eles a cirurgia bariátrica. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar com o médico endocrinologista Fernando Flecha que vai esclarecer um pouquinho as nossas dúvidas. Doutor, quem pode fazer essa cirurgia e quem é considerado obeso? A cirurgia bariátrica está indicada para os casos de obesidade grave, que a gente obtém através do cálculo do IMC, que seria o peso dividido duas vezes pela altura, ou altura ao quadrado. Quando esse número está acima de 40, significa que se trata de uma obesidade grau 3. E para os casos de obesidade grau 2, onde você tenha problemas de saúde decorrentes da obesidade, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, apneia do sono, entre outros. Doutor, como é feita a avaliação desses pacientes? A indicação da cirurgia bariátrica se baseia em uma falência ao tratamento clínico. Então, é necessário que esse paciente seja acompanhado clinicamente, já tenha feito um tratamento clínico para a perda de peso, e que infelizmente não tenha obtido um bom resultado. A partir daí, com a avaliação de uma equipe multiprofissional, onde entra o médico endocrinologista, o cirurgião, psicóloga, nutricionista, assistente social, a enfermagem, esse paciente é acompanhado por um período, faz os exames pré-operatórios e as avaliações, para aí, sim, se candidatar e ser encaminhado à cirurgia bariátrica. Não é o paciente que indica, é sempre o médico, não é isso? Que cuidados ele deve ter antes de se submeter à cirurgia? Sim, a indicação é médica. Com a divulgação, com o acesso à informação, os pacientes até procuram com desejo, nos casos de obesidade muito grave, de fato, com desejo de realizar a bariátrica, mas para isso a gente faz inicialmente a avaliação com a nossa equipe de endocrinologia aqui do CEDEPA, que funciona como a referência do Estado para a cirurgia bariátrica. Então, mesmo que ele venha com uma indicação, mesmo de um colega médico de fora, esse paciente é avaliado sempre pela nossa equipe e fica em acompanhamento durante o período que ele está aguardando a cirurgia aqui no nosso serviço. Como é que funciona a cirurgia? A cirurgia, basicamente, a que é feita em mais de 95% dos pacientes, consiste em uma técnica de restrição, de redução do tamanho do estômago e uma derivação do intestino que diminui um pouco a absorção dos nutrientes. Com isso, a quantidade de nutrientes, de calorias que o paciente consegue ingerir, cai drasticamente. E a gente obtém uma perda de peso, em média, em torno de 35% a 40% até o primeiro ano no pós-operatório. Essa cirurgia ajuda também em relação a outras doenças que são associadas à obesidade, como hipertensão, diabetes? Sim. Com a perda de peso, a melhora das comorbidades, ou seja, das doenças associadas à obesidade, também acontece paralelamente. Principalmente do diabetes e da hipertensão. Então, nós temos uma taxa de remissão, ou seja, de pessoas que precisam ficar sem tomar medicamento depois, para o diabetes e para a hipertensão, depois da cirurgia, de mais de 80%. Mas, cada caso é um caso e a gente precisa avaliar o paciente, tanto no pré, como ele se mantém em acompanhamento pós-operatório. Falando em pós-operatório, que cuidados esse paciente deve ter em casa? O pós-operatório, você vai dividir em um pós-operatório mais imediato, onde as complicações são basicamente relacionadas ao procedimento cirúrgico, a problemas locais, mecânicos, da cirurgia. E depois, ao acompanhamento da perda de peso, das deficiências nutricionais que podem adivir, do controle das doenças associadas à obesidade, no caso. Assim como ele fez a avaliação multiprofissional pré-operatória, é essencial que o paciente tenha o acompanhamento pós-operatório com a mesma equipe. Doutor, o paciente que tenha passado pela cirurgia, ele pode voltar a engordar? Pode. Nós temos uma taxa do que se chama reganho de peso, que varia, de acordo com alguns estudos, mais de 15% a 20%. Ou seja, pacientes que perderam peso e depois voltaram a recuperar o peso. Vários fatores determinam essa possibilidade de recuperação de peso. E daí a necessidade desse acompanhamento multiprofissional. Para aquele paciente que esteja reganhando peso, ser identificado precocemente e que a gente consiga atenuar esse aumento de peso depois da cirurgia. Para quem não é recomendada a cirurgia bariátrica? Basicamente, para quem não tem esse nível de obesidade. Ou para aquelas pessoas que têm uma obesidade mesmo que grave, mas que nunca tentaram fazer um tratamento clínico, que nunca fizeram acompanhamento multiprofissional adequado, ou seja, que encaram a cirurgia como uma resolução rápida dos problemas. Não é assim. E para todos os outros casos de sobrepeso e de obesidade menos grave. Doutor, essa demanda cresceu no Estado, né? A que fatores isso está relacionado? Primeiro, pelo crescimento explosivo da obesidade. Hoje em dia, a obesidade é uma epidemia mundial. Então, em todo o mundo, o crescimento da prevalência da obesidade é muito grande. E no Estado, assim como em todo o Brasil, digamos assim, a procura tem sido muito grande. No Pará, a gente ainda tem uma restrição muito grande, que aqui é o único serviço que faz a cirurgia pelo SUS. Então, existe um esforço da Secretaria de Saúde de credenciar novos serviços para que esses pacientes possam ter outros hospitais que façam esse procedimento, para não ficar tudo sobrecarregando aqui no GEMBITAR. Então, hoje, aqui cadastrados, nós temos uma fila de torno de 400 pacientes aguardando a cirurgia, em acompanhamento, em tratamento multiprofissional conosco. Mas a prevalência e a epidemia, a explosão de obesidade é muito grande, basicamente, pelo nosso estilo de vida, pelo sedentarismo, pelos maus hábitos alimentares. Quais são as orientações para que essas pessoas fujam desse quadro de obesidade? Basicamente, são as mudanças do estilo de vida. Então, uma alimentação saudável, redução de alimentos industrializados, alimentos extremamente calóricos, a prática de atividades físicas regulares, o controle de possíveis alterações metabólicas e hemodinâmicas correlacionadas à obesidade. E também, não só entra nesse papel do acompanhamento multiprofissional, o acompanhamento com uma equipe de saúde mental, que muitas vezes os transtornos de depressão, de ansiedade, podem se relacionar com a obesidade. Doutor, e para quem quer, já passou por vários tratamentos, não conseguiu emagrecer, quais são as orientações? O acesso ao SEDEP, ao nosso Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado do Pará, funciona no Hospital de Ambitar, é 100% SUS, gratuito, mas o nosso acesso é regulado. Então, esse paciente tem que ter um encaminhamento da unidade de referência, da unidade básica de saúde. Essa referência, ou seja, o encaminhamento para o médico especialista, é marcado através da central de regulação, e o paciente vem, então, numa consulta de primeira vez, onde passa a integrar e a gente faz a avaliação. Muito obrigada pelas suas informações, doutor Fernando Marcos. Eu volto com você agora, aí no estúdio. Obrigado, Priscila. Obrigado ao médico Fernando Flecha. A Capitania dos Portos divulgou o primeiro balanço da Operação Verão, com fiscalizações de embarcações e portos, realizadas na primeira quinzena das férias escolares em todo o Pará. Segundo a Capitania, a superlotação lidera o número de infrações. Segundo o levantamento, o número de abordagens teve crescimento significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação às ocorrências de embarcações apreendidas, os números já apresentam quedas. Durante os 15 primeiros dias, foram realizadas 197 abordagens em todo o Estado, um número maior que todas as 193 ações realizadas no mesmo período do ano passado. Também foram realizadas 28 notificações, enquanto 38 foram registradas ano passado. Entre as irregularidades registradas, a superlotação de embarcações lidera as ocorrências, com 35% dos registros. A condução de barcos sem a devida habilitação e a ausência de equipamentos básicos, como extintores e coletes salvavidas, também se mantém entre as irregularidades encontradas pela Capitania. E as reclamações e pedidos de fiscalização podem ser feitas pelo número 185 e também pelo 999-14-9187, que podem ser contactados também por aplicativo de voz e mensagens instantâneas de celulares. E agora vamos falar sobre envelhecimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de idosos chegará a 2 bilhões até o ano de 2050. Isso representa um quinto da população mundial. Diante desses números, as preocupações sobre a manutenção da saúde da população idosa também aumentaram. Como se prevenir das doenças e chegar à terceira idade de forma saudável. No mundo todo, vem-se observando essa tendência de envelhecimento da população nos últimos anos. Entre os fatores, estão o aumento da expectativa de vida, a melhoria nas condições de saúde e a diminuição da taxa de fecundidade, pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 10 anos, o número de beneficiários acima de 80 anos aumentou 62%. É o mais que o triplo da expansão no volume geral de clientes, que chega a 18%. Para esse médico, um dos motivos para o aumento é a procura por prevenção e diagnóstico precoce. Na atualidade, a gente percebe que o mundo vive uma fase de transição. Eu sempre digo isso, mas a transição demográfica é que o número de idosos está crescendo e a transição epidemiológica é que o padrão de acometimento de doenças na população também está mudando. Então, a gente tinha muito antigamente doenças infecciosas, a nível de mundo, e poucas doenças crônicas. Isso está invertendo. Então, cada vez tem mais doenças crônicas, degenerativas, e menos infecciosas. No entanto, no Brasil, especificamente no Pará, a gente percebe que ainda há uma manutenção dessas doenças infecciosas. Então, com esse crescimento da população idosa, o envelhecimento populacional, a nível de mundo e também do Pará, a gente percebe que cada vez mais a gente tem que dar importância a medidas de prevenção, promoção, recuperação da saúde. E o idoso, vendo isso, ele percebe que também precisa procurar um serviço, um profissional, orientações para que ele previna e também para que ele viva melhor e mais, durante um tempo maior com qualidade de vida, que é o que a gente quer. E o UD apresentou ao Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais da UFPA, uma pesquisa sobre as doenças infecciosas em idosos no estado do Pará. A pesquisa do doutorado foi especificamente voltada a detectar aspectos epidemiológicos das doenças infecciosas nos idosos, Brasil e principalmente o Pará. Segundo o estudo, no Pará, a incidência de doenças infecciosas mostrou-se maior do que a nível nacional. Eu estudei 33 doenças de notificação compulsora a nível de Brasil e nós temos alguns resultados muito importantes. Primeiro que as doenças também ocorrem na população idosa, em alguns casos um pouco mais até do que da população não idosa. A gente precisa ter atenção com essas doenças e doenças que são muito antigas, que já tiveram grandes epidemias, são hoje grandes endemias ainda e a gente precisa trabalhar para que elas não aumentem ou que elas se mantenham pelo menos. Mas a gente percebe que tuberculose, ranceníase, dengue, AIDS, são doenças que se destacam. A gente precisa ter a questão da prevenção dentro desse nível para poder prevenir que essas doenças ocorram ou aumentem na população. Segundo o IBGE, a população brasileira vem acompanhando a tendência de envelhecimento nos últimos anos e ganhou cerca de 4,8 milhões de idosos desde 2012. Esse número foi superado no ano passado, quando o número de idosos chegou a mais de 30 milhões de pessoas. Em 5 anos, o crescimento do número de idosos foi de 18%. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões, ou seja, 56% dos idosos, enquanto os homens são 13,3 milhões e representam 44% do grupo. Políticas públicas são necessárias para atender de forma adequada e eficaz essa parcela da população. Com o envelhecimento, a gente precisa de medidas, políticas de adaptação da sociedade como um todo. Adaptação cultural, econômica, social também, para que insira esse idoso dentro de uma realidade que vai mudar daqui a 20, 30 anos. Então, essas políticas são importantes. Nós temos hoje um sistema de saúde, que é o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores do mundo, um dos mais organizados, em termos teóricos, do mundo também, que precisa ser implementado na prática ainda hoje. Isso eu sempre digo também que a gente precisa então focar esse sistema de saúde numa atenção. Essa atenção tem um formato e esse formato que nós acreditamos seja o melhor atualmente é a atenção primária à saúde. E agora nós vamos falar de educação superior. As inscrições para as 155 mil vagas da edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil terminaram no domingo passado. Agora pode ser consultada as vagas disponíveis filtrando pelo Estado, Município e curso, instituições de ensino e campus. Os resultados serão divulgados na próxima sexta-feira. Podem participar da seleção estudantes que participaram do Enem e, a partir da edição de 2010, obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e a nota na redação superior a zero. Para concorrer pela modalidade de financiamento do Fies, é preciso ter renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. Já na modalidade PFES, quando o agente financeiro é o banco, a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de três a cinco salários mínimos. A Arquidiocese de Belém se prepara para dar um importante passo no processo de evangelização de jovens da região metropolitana. É que, agora em agosto, será inaugurado o Centro Pastoral Juvenil da Arquidiocese. Para fazer o planejamento da inauguração, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Antônio de Assis Ribeiro, se reuniu no último final de semana com as lideranças juvenis da cidade. A reunião ocorreu na Cúria Metropolitana de Belém e reuniu jovens líderes de todos os setores juvenis da Arquidiocese com um só objetivo, encontrar formas de aproximar os jovens do propósito cristão. No mundo no qual nós estamos vendo cada vez mais a fragilidade do sentido da vida, é necessário que nós promovamos a vitalidade do jovem, a vitalidade segundo o plano de Deus. Portanto, ter um espaço para a promoção sobre a reflexão do sentido da vida, formação espiritual, a amizade, a formação humana, é muito importante. E esse espaço será um espaço para a retomada do desejo de bem viver, formação espiritual e despertar para o compromisso social e eclesial. Uma necessidade que nasceu dentro do próprio setor juventude, o que dá ainda mais sentido ao projeto. Esse centro, ele nasceu dentro do projeto do setor juventude. É uma das propostas, né? Parecia um pouco usada demais, no entanto, a Divina Providência veio ao nosso encontro. Disse agora para ele nessa reunião que Deus está sendo escandalosamente generoso com a juventude de Belém. Isso é muito bom. Para quem é jovem e está ao lado da arquidiocese nesse processo de construção, o Centro Pastoral Juvenil tem um significado especial. Participar desse projeto é muito bom. É graça de Deus, é dom de Deus, porque é uma resposta de Deus para o jovem, para a juventude, porque Deus, como o Dom Antônio falou, ama a juventude. Tem um projeto lindo que está se concretizando, graças a Deus. O jovem ter esse espaço para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta integrante, principalmente isso da igreja, da arquidiocese de Belém, mostra que a igreja tem esse olhar juvenil, esse olhar pensando no futuro da igreja, porque o futuro da igreja somos nós, somos a juventude. Então nós, enquanto setor juventude, pensamos justamente nesse espaço em que o jovem possa se manifestar das mais diversas formas, seja nas questões espirituais, nas questões artísticas, mas que ele tenha esse espaço que seja dele. Dessa maneira, o Centro Juvenil Arquidiocesano será uma importante ferramenta no processo de evangelização dos jovens da arquidiocese, com a juventude trabalhando para a juventude. Eu tive uma caminhada com os coroinhas e eu sempre pensei, ah, eu nunca vou sair desse grupo, mas aí veio o amor pela causa juvenil. Nós vemos que a juventude tem nas suas mais diversas formas o jeito de manifestar o amor pela igreja, a vontade de evangelizar, a vontade de ir ao encontro do outro. E nós temos que aproveitar essa energia juvenil justamente em prol da vida do outro. É muito importante o nosso papel de líder nessa missionariedade, ser missionários, porque hoje tem uma onda de violência muito grande envolvendo muitos jovens que estão na droga de são. Então, nós, como igreja, jovens pertencentes a movimentos pastorais servidos dentro da igreja, dá essa resposta, esse trabalho missionário que hoje nós viemos nessa reunião para essa preparação desse trabalho da inauguração do Centro de Pastoral Juvenil da Arquidiocese. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré, ligue 40069211. E você acompanha ainda nesta edição os perigos da má sinalização de trânsito em Belém. O número de homens com diabetes dobrou e Amazonas registrou 51 ocorrências de crimes contra pessoas com deficiência. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre sinalização de trânsito. A má sinalização de trânsito prejudica a orientação de condutores e pedestres, com um número de veículos cada vez maior nas cidades, as sinalizações são necessárias para manter a educação no trânsito. Segundo especificações do Conselho Nacional de Trânsito, o sistema de sinais devem ser fixados em posições e condições que os tornem perfeitamente visíveis e legíveis durante o dia e a noite. Em grandes avenidas, onde o fluxo de veículos é intenso, as sinalizações na pista quase nem aparecem, o que pode ser um perigo. Os pilares do desenvolvimento hoje, solicitado pela ONU, é que você sinalize a via de forma adequada. A partir desse momento que você sinaliza a via de forma adequada, você proporciona a todos os atores do trânsito uma segurança viária adequada. Então, transitando por Belém, nós percebemos que em alguns pontos precisa que haja uma manutenção da sinalização, principalmente nos cruzamentos, onde você tem cruzamento com ciclista ou cruzamento envolvendo pedestre, que essa sinalização, sim, tem que ser reforçada. A utilização de faixa cidadã tem que ser estimulada na capital, principalmente em polos geradores de tráfego. O que são esses polos geradores de tráfego? São áreas de concentração de pessoas, um supermercado, até mesmo um shopping center. A gente percebe que a sinalização deve ser redobrada. Atravessar as ruas dos grandes centros urbanos deveria ser fácil, mas muitas vezes não é. Alguns param, outros não. Quem precisa utilizar a faixa cidadã precisa fazer com que o motorista pare, mas nem sempre isso acontece, gerando muitos problemas para os pedestres. O objetivo da faixa cidadã é fazer com que os motoristas parem a partir do pedido do pedestre, mas essa prática é uma questão comportamental. A questão da faixa cidadã, está ligada a uma questão comportamental, principalmente na capital paraense, porque muitas das vezes o pedestre é negligente ao atravessar. Ele atravessa de qualquer forma, então é importante, ao atravessar, que esse pedestre tome alguns cuidados, algumas precauções, preferencialmente sinalizar a sua intenção, a sua pretensão de que quer atravessar a via, porque muitas das vezes ele fica próximo à faixa de pedestre e dá ao entender ao condutor que ele quer atravessar, sinalizar a sua intenção e atravessar de forma reta, às vezes atravessa diagonal, atravessar correndo é perigoso. Em alguma cidade brasileira, e até uma sugestão para Belém do Pará, você pode utilizar a faixa elevada, que ela tem a dupla função. Além de redutor de velocidade, ela se trabalha com acessibilidade universal. Então é ideal esse modelo de faixa de pedestre elevada, porque você traz mais segurança, no mínimo, você obriga o condutor a reduzir a velocidade. O respeito, a cortesia, a cooperação, a solidariedade e a responsabilidade devem prevalecer na educação no trânsito. Um grande desafio da mobilidade urbana e da segurança viária está no aspecto de educação. Então você investindo em uma educação voltada para a comunidade, a própria igreja, ela tem uma função fundamental quando você trabalha nas questões das igrejas, dos encontros, a responsabilidade de cada cidadão em conduzir com segurança, atravessar com segurança. As escolas têm uma função também importante e os próprios órgãos institucionais. Então a procura dessa educação de trânsito, ela tem que estar em qualquer parte, a fim de você reduzir a violência no trânsito. O número de homens com diabetes dobrou em 11 anos na cidade de Macapá. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, o crescimento foi de 118% de diagnósticos entre a população masculina. Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Segundo o levantamento, o número de homens diagnosticados com a doença aumentou em 118%. Os números mostram que em 11 anos, os casos dobraram na capital. Entre as mulheres, o diagnóstico também apresentou um crescimento de 36,8% no mesmo período. Em todo o Brasil, a capital do Amapá aparece como a sexta capital com o menor número de pessoas com a enfermidade. O Ministério da Saúde divulgou também que entre os anos de 2010 a 2016, 832 pessoas morreram com diabetes no estado do Amapá, um crescimento de 110%. No entanto, a quantidade de internações diminuiu em 26% no mesmo período. No ano passado, o estado do Amazonas registrou 51 ocorrências de crimes contra pessoas com deficiência. Entre as queixas estavam a discriminação, apropriação de bens e retenção do cartão magnético. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, agora os crimes contra as pessoas portadoras de deficiência poderão ser registradas pela internet. Priscila Pinheiro tem mais informações. Antes, os crimes só poderiam ser registrados de forma presencial, mas a partir de agora eles podem ser feitos também pela internet e através do endereço www.delegaciainterativa.am.gov.br. Os boletins de ocorrência podem ser recebidos pelos cidadãos no e-mail cadastrado. Além disso, a delegacia também faz o registro dos boletins, o que certifica que eles não são fraudulentos. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos falar sobre solidariedade. O abrigo São Vicente de Paulo, localizado no bairro da Pedreira, aqui em Belém, está precisando de doações. A instituição filantrópica acolhe cerca de 40 idosas, guiadas pelo carisma de São Vicente de Paulo, os voluntários do abrigo trabalham pela caridade. Com sorriso no rosto e serenidade no olhar, é desse jeito que as idosas do abrigo São Vicente de Paulo recebem os visitantes e quem mais for ao local levar doações e prestar um pouco de solidariedade. Fundado há cerca de 80 anos, o abrigo faz parte da Associação Internacional de Caridade. A entidade filantrópica se mantém com mensalidade e é a realização de bingos, rifas e doações. Nós fazemos parte da IC, Associação Internacional de Caridade, o ramo mais antigo da família Vicentina. O abrigo existe há 81 anos e todos nós aqui, a diretoria toda é voluntária, boa parte do corpo técnico também é voluntária e nós abrigamos aqui idosas, apenas senhoras, a partir dos 60 anos até a idade que tiver. E prestamos esse serviço por amor, pelo prazer de servir a caridade. A dona Nazaré é uma dessas idosas e afirma gostar de ser acolhida no abrigo. Muito mesmo, foi uma opção minha de vir para cá. Canonizado em 1737, São Vicente de Paulo estava a serviço dos mais necessitados, dos doentes e marginalizados. E assim, o abrigo segue o trabalho na capital paraense. O abrigo, ele vive de doações, do trabalho que nós desenvolvemos, nós voluntárias, nós vicentinas, fazemos as rifas, fazemos bingos, fazemos esse levantamento da captação de recursos. Estamos precisando ainda de elementos para ter um potencial melhor de arrecadação. As idosas pagam uma taxa, mas o resto todo somos nós que fazemos. O abrigo São Vicente de Paulo, ele é uma casa, uma instituição que vive de doações. Ele vive da ajuda das pessoas. Nós não temos ajuda governamental, nós vivemos realmente da colaboração de voluntários, de amigos do abrigo. E hoje o abrigo passa realmente por algumas dificuldades em relação à alimentação, material para manutenção, nós precisamos de material de higiene, porque são 30 idosas, mais alguns funcionários que aqui convivem com elas. Então precisamos muito realmente da ajuda, da colaboração, da solidariedade das pessoas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, com mais de 20 milhões de idosos, o Brasil tem apenas 218 asilos públicos. As instituições públicas e privadas abrigam 83 mil idosos, a maioria mulheres. Mulheres como a dona Anitta, que deixou a sua terra natal, o Ceará, e vive no abrigo atualmente. Eu já tenho oito anos aqui e eu gosto daqui. Já estou muito acostumada, muito, muito, muito mesmo. Eu não sou daqui, não conheço bem dizer nada, poucas coisas, né? Um tanto ano que moro aqui, mas eu sempre fui mais caseira do que sair. Além das doações de itens de primeira necessidade, as idosas precisam de carinho. E o que elas mais gostam é de uma boa conversa. Vem muita gente, muita vivita aqui. Muita mesmo. Quando a gente vê, chega. Não estava esperando, né? Mas eu gosto mais de conversar. Para quem gosta, eu pelo menos gosto, adoro conversar. Gosto muito de visitas para a gente conversar. Isso é importante, né? A gente se diverte um pouco, né? Quando está assim nas férias o negócio fica mais leve, né? Aí depois termina as férias é melhor, né? As doações estão sendo recebidas na sede da instituição. Um crustáceo típico e saboroso da região norte e nordeste do país apresentou preços acima da inflação nos primeiros seis meses do ano. Aqui em Belém, os dados do Diese mostram que caranguejo ficou 25% mais caro em feiras e mercados da capital entre janeiro e junho deste ano. O preço do caranguejo comercializado em feiras livres e mercados da capital paraense terminou o primeiro semestre do ano com alta de 25%, contra uma inflação de 2,60% calculada pelo mesmo período. Os dados são das pesquisas semanais do Diese Pará, realizada em feiras e mercados livres da cidade. O órgão traçou a trajetória do caranguejo desde o final do ano passado. Em dezembro, por exemplo, a unidade do caranguejo médio foi comercializado a 1,75. Em janeiro, foi encontrado a 2,21. Em maio, passou a 2,45. E no mês passado, foi comercializado a 2,20. Diante dos números, o Diese concluiu que o caranguejo teve alta acumulada de quase 25% no primeiro semestre do ano. A inflação calculada para o mesmo período ficou em torno de 2,60%. O trânsito na rodovia BR-316 seguiu com um fluxo de carros considerado intenso na manhã desta segunda-feira. A volta para casa no quarto final de semana de julho das férias escolares estava com o trânsito intenso na volta para Belém, a partir do quilômetro 16 da BR-316, entre Marituba até o Entroncamento. A Polícia Rodoviária Federal registrou lentidão no sentido da entrada de Belém. A via é a principal que dá acesso à maioria dos balneários paraenses. Em meio à correria da cidade, nada melhor do que encontrar um espaço de ar fresco, rico na fauna e na flora, e ainda que valorize a cultura amazônica. Estamos falando do Museu Emílio Guilde, uma opção de lazer na capital paraense. O Museu Paraense Emílio Guilde foi fundado em 1866 e possui três bases físicas. Uma delas é o Parque Zoolotânico, inaugurado em 1895. Com uma área de 5,2 hectares, o parque é considerado o mais antigo do Brasil e um dos mais visitados do país. Isso porque o local recebe cerca de 200 mil visitantes por ano, sendo que os maiores fluxos de visitas são nos meses das férias escolares. Em julho, a gente tem um aumento grande da nossa visitação. Por ano, a gente tem 300 mil visitantes por ano. A maior parte deles concentrados nesse período de julho a novembro. É o nosso pico de visitação. Para atender esse intenso fluxo de pessoas nesse período, o museu tem uma preparação especial. Na primeira quinzena de julho, a gente tem a expedição de férias, convidando as crianças para virem para o parque, visitarem, perceberem um pouco dessa identidade amazônica que o belemense não tem muito claro na vida dele. Ele acha que a floresta Amazônia está fora, que Belém não é Amazônia. Então a gente tenta, com o parque, resgatar essa identidade amazônica do belemense e mostrar aquelas pesquisas que o museu, como instituto de pesquisa, desenvolve há mais de 150 anos. Rico de biodiversidade, quem visita o local conta com uma temperatura de 2 graus a menos do que no resto da cidade, além de contemplar de pertinho essa riqueza. Venham ver um pouco dessa natureza, desse verde, encontrar animais livres pelo parque. Nós temos uma nova atração, que é o Café do Museu, onde você pode vir tomar um lanche, tomar aquele cafezinho, lendo um livro da nossa editora do Museu Gilde e comprando um pouco do artesanato local. O Maurílio, que tem 18 anos e nunca tinha visitado o museu, aceitou o convite e não se arrependeu. Achei muito incrível, assim, muito legal a preservação daqui do museu, da história que eu estou conhecendo. Gostaria de ter vindo antes já, mas eu quero vir fazer futuras visitas, porque tem uma espécie de peixe ali que eu gostaria de ver futuramente. É um curaqueque, eu quero vir futuramente aqui. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho